Vocês estão vendo Não faz muito tempo Eu me despedi Por coisa de um ano ou menos Estivemos separados Sobre esse mundo de guerra Amor e ventos Esse maravilhoso mundo De enganos Que fazemos Quem olha em meu rosto diz Maria, você mudou No meu corpo, no meu rosto No que eu canto Trago tudo o que eu vivi Vocês estão vendo Maria, Maria Ah, você mudou Eu até que estou feliz Pelo que agora eu sou Nesse tempo em que você mudou E eu mudei Maria, Maria Maria, Maria O amor Me maltratou Amém